Saiba agora quem é Artêmio Bravo em Amanhã é para Sempre. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje vamos saber quem é Artêmio Bravo na telenovela Amanhã é para Sempre. Ele que tem uma vingança contra a família Lisalde e você vai saber agora quem é esse vingador. E pra quem não viu o vídeo do motivo da vingança, vai saber agora. Artêmio Bravo enviou o Bárbara Greco para destruir a família pelo simples motivo, Hanko. Ele que é o grande vilão da trama é irmão do patriarca Gonçalo Lisalde. Isso aí! Eles não são irmãos gêmeos, por mais que se pareçam. Eles são apenas filhos do mesmo pai. Artêmio é 12 anos mais novo que Gonçalo. Artêmio odeia os Lisaldes porque essa família fez muitas coisas ruins para sua mãe. Ele mesmo conta a verdade para Gonçalo quando ele estiver doente no hospital. Ele conta que o pai de Gonçalo se aproveitou da inocência de sua mãe, que era empregada da casa dos Lisaldes, e em seguida a engravidou. Só que como o pai de Gonçalo era casado, não quis assumir a criança. Porém, a esposa legítima, mãe de Gonçalo, descobriu tudo lendo o diário da qual a mãe de Artêmio, Ana Gregória, havia escrito tudo e a forçou a continuar na casa quando soube que ela teria um filho do marido. No mesmo dia em que Artêmio nasceu, sua mãe foi mandada embora da casa, numa noite chuvosa. Essa decepção fez com que Ana Gregória ficasse louca e, por isso, a dor e o ódio de Artêmio pelos Lisaldes. E é por esse motivo que Artêmio Bravo, meio irmão de Gonçalo, quer vingança da família, pois Gonçalo teve tudo o que Artêmio não teve. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários. E em qualquer dúvida sobre a trama, comenta aqui também que eu posso trazer pra vocês. Se inscrevam no canal para mais novidades, conheçam o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!